O presidente Inúcio, se nós tivéssemos o crime de responsabilidade, devia nesse momento estar a ser julgado e ser discutido na Assembleia da República a sua destituição. Mas o que acontece? A Frelimo, usando da sua maioria, criou leis protecionistas. Leis que os seus dirigentes não fossem encontrados quando praticassem atos criminosos. É por isso que os moçambicanos têm a responsabilidade de desmontarem a Frelimo no Parlamento. Você quer parar de sofrer com a ejaculação precoce e impotência sexual? Nós temos a solução para isso. A G-Cera é um suplemento 100% natural de célula-tronco que contém mais de 25 vitaminas. É um produto de regeneração, replicação, rejuvenescimento e restauração das células-tronco. Para além de combater a ejaculação precoce e impotência sexual, a G-Cera vai te ajudar a prevenir assim como tratar mais de 100 doenças. É um suplemento com milhares de clientes satisfeitos a nível mundial. Para mais informações ou adquirir o nosso suplemento, contacte-nos pelo seguinte WhatsApp 87 83 82 659. Fazemos entregas para Maputo e Matola e enviamos para todo o país um aportador diário. Albino Manguene fez declarações contundentes que mexeram com o cenário político. Em suas palavras, ele afirmou que se estivéssemos em um país sério, Newsy estaria destituído do cargo de presidente da república e estaria preso. E Daniel Chapo estaria impedido de participar das eleições de 9 de outubro próximo. Essas palavras fortes e diretas foram ditas com convicção, refletindo a insatisfação de Manguene com a atual situação política. Mas o que está por trás dessas afirmações? Vamos entender melhor o contexto. Primeiro, é importante saber quem são essas figuras. Felipe Newsy é o atual presidente de Moçambique, reeleito em 2019. Ele está no centro de diversas controvérsias e críticas, especialmente relacionadas a questões de corrupção e gestão pública. Já Daniel Chapo é uma figura influente no cenário político moçambicano, e suas intenções de participar das próximas eleições têm gerado bastante discussão. A declaração de Manguene surge num momento crítico, onde a confiança nas instituições e nos líderes está em baixa. As acusações de corrupção, má gestão e falta de transparência são temas recorrentes e preocupam muito os cidadãos. Manguene, ao fazer essas declarações, busca chamar a atenção para o que ele considera uma falta de seriedade na condução do país. Ele aponta que em um ambiente político ideal, aqueles que cometem erros graves ou abusam do poder deveriam ser responsabilizados de maneira rigorosa. E isso não estaria acontecendo atualmente, segundo sua visão. Essa fala não apenas desafia a legitimidade do presidente Nielsen e de Daniel Chapo, mas também levanta questões sobre a eficácia e a integridade do sistema político moçambicano. É um convite para a população refletir sobre as ações de seus líderes e a necessidade de um maior rigor na aplicação das leis e na fiscalização do poder público. O que podemos tirar dessas declarações é que há uma crescente demanda por transparência e justiça no país. As palavras de Manguene ecoam um sentimento de frustração e a necessidade urgente de mudanças. Em um país onde a população clama por responsabilidade e ética, essas afirmações têm um peso significativo e podem influenciar o debate político nos próximos meses. Aquele viaja mais, aquele está em Portugal, está nos Estados Unidos, está em Angola, está na África do Sul, está no Zimbabue. Mas aqueles outros só andam aqui. O que tem de diferente entre esses candidatos? O que tem de diferente é porque um é da Freglim e os outros são da oposição. Agora, o Fikara Bilmanguene vai trazer isso aqui com mais profundidade, uma vez que é analista político e é cientista político também. Obrigado. Viajas de Tchapo ao estilo, são legais ou são ilegais? São ilegais e as viagens de Tchapo são ilegais porque elas são sustentadas na base dos fundos públicos. E isso acontece por duas razões. Primeiro, falta na República de Moçambique aquilo que nós chamaríamos de crime de responsabilidade. Crime de responsabilidade, como o caso, como acontece no Brasil, por exemplo, é um crime em que todo o ator político, o gestor político, principalmente o presidente da República, comete crime sempre que tomar uma decisão ou promover uma ação ilícita. Está a promover um crime. E ele pode ser responsabilizado ainda no exercício do seu mandato, se se comprovar que ele cometeu o crime de responsabilidade. Nesse caso, por lei, é proibido usar fundos públicos para fins privados políticos partidários. Logo, estamos diante de um ato criminoso. O presidente Inúcio, se nós tivéssemos o crime de responsabilidade, devia, nesse momento, estar a ser julgado e ser discutido na Assembleia da República a sua destituição. Mas o que acontece? A Frelimo, usando da sua maioria, criou leis protecionistas. Leis que os seus dirigentes não fossem encontrados quando praticassem atos criminosos. É por isso que os moçambicanos têm a responsabilidade de desmontarem a Frelimo no parlamento. Porque é de onde se criam as leis. E muitos não entendem. O controle de um governo está no parlamento. Porque é de onde se criam as leis que vão garantir a estabilidade governativa de uma nação. Então, outro aspecto, tirando essa ausência do crime de responsabilidade, que devia existir, porque estamos dentro de um ato criminoso. Usar fundos públicos com o portichapo, quem está a dar é o presidente Inúcio. Só precisamos de fazer uma auditoria. Tem que se fazer uma investigação para se saber de onde é que vêm os fundos que sustentam as viagens de Tchapo. De onde é que vêm. Tem que se investigar. Porque enquanto não se investigar e se vê que em algum momento nas imagens, segundo o que se diz nas imagens, o avião protocolar é recebido por chefes do Estado, não como líderes do partido, mas como estadistas. Quem cria essa ponte não é Tchapo. Quem cria é quem está no governo e faz parte do partido que Tchapo está concorrendo. Logo, é um crime de responsabilidade. Já se mobilizar fundos públicos para promover-se um único candidato em detenimento dos outros candidatos que correm. Então, é um ato criminoso. Outro aspecto, isso só acontece porque, de facto, não há independência e harmonia entre os poderes. Mas por quê? Primeiro, aprendemos a controlar o legislativo, porque tem a maioria dos deputados na Assembleia da República. Ainda que haja uma denúncia, não vai se debater para se destituir o presidente e não só ser responsabilizado. Porque a Frelimo não vai votar a favor. A Frelimo não vai votar a favor e ainda tem maioria absoluta. Ok. Que é necessário aprovar leis ou não aprovar. Ou não aprovar. Segundo, porque quem nomeia... Isso significa que a Frelimo deve ser desmobilizado da Assembleia da República, que é para garantir o equilíbrio. Segundo, quem nomeia o procurador-geral? É o próprio presidente da República. Ele é o responsável pelo Ministério Público. Ele é que deveria estar a investigar. Afinal, quem patrocina, quem sustenta as viagens do Tchapo? Mas a questão é, quem nomeou a magistrada do Ministério Público? É o presidente Inús. Então, a Frelimo está a controlar o Legislativo, o Executivo, o Judiciário. Exatamente. É o que está a acontecer. Só falta controlar o quarto poder. Exatamente. Que é... A imprensa. A imprensa. Tem alguns, de fato, que estão a ser controlados. Agora. Porém, há os que... Mas deixa eu terminar esse pensamento. Ok. Agora, o que nós precisaríamos também de trabalhar? Primeiro, é trabalhar na CNE. Porque, neste momento, se a CNE tivesse um quadro jurídico bem estruturado, claro, eficiente, estaria a trabalhar no sentido de Tchapo ser reprovado. Agora, se fôssemos no Brasil, por exemplo, a candidatura de Tchapo ia cair. Por quê? Porque só usar fundos públicos do Estado para promover... Então, seria ineligível. Teria que cair. É por isso que, a nível da CNE, deve haver leis claras e ser um órgão despartidarizado. Conselho Constitucional também é quem decide. Que é quem decide, principalmente, pelas candidaturas dos presidenciais. É como se fosse um tribunal eleitoral. É como se fosse um tribunal eleitoral. Exato. Ele é que, neste momento, estaria a querer se enterar e chumar a candidatura de Tchapo, porque seria considerado como alguém que está a praticar um crime. Logo, seu ponto de vista de integridade, não seria adicto... Não reúne condições para curar a presidente. Se já comete crimes antes mesmo de chegar a presidente, já viola a lei, antes de ser presidente. Logo, não tem condições, quando sendo presidente, só vai repercutir aquilo que... Então, precisamos também de um Conselho Constitucional despartidarizado. Muito obrigado. E onde é que isso é que se decide? Eu não forço aqui, não por ser candidato da nova democracia... Decide-se na Assembleia da República. Na Assembleia da República. É onde se decidem essas leis que vão partidarizando o Estado. É por isso que eu fico preocupado quando muitos ignoram o Parlamento Legislativo e se concentram no presidente. Mas, segura, segura. É interessante, é interessante a forma como está a colocar as questões, como está a trazer essa reflexão. O caso da Assembleia da República. Sabe que o povo nem entende como é que se elege um deputado. O povo moçambicano, a maioria, não entende. Porque as campanhas eleitorais que se fazem, não se fala de deputados da Assembleia da República. A pessoa mal votou no presidente. Automaticamente vai ao partido e diz, ah, esse presidente é desse partido. Então, pá, pá, votou no presidente e logo, pá, pá, vai ao partido. Mas há pessoas que se até não estão interessadas em nenhum presidente. Mas querem o quê? Querem, sabe, uma Assembleia da República representativa. Porque a Assembleia da República é um órgão representativo. Então, há pessoas que não estão interessadas em quem vai ser o presidente. Mas estão interessadas em votar nos deputados. Mas é Moçambique, não se faz campanha de deputado. O deputado já vem automaticamente lá na lista. O povo só vota, nem sabe quem será o deputado que lhe vai representar. Mas isso é porque é falta de interesse do próprio governo que não divulga ou nós é que temos esse papel preponderado. Porque eu despertei mesmo agora. O Augusto Pelembi, que é um amigo meu pessoal, ele até já tinha conversado com ele. Sabe, aqui em Moçambique, não entende nada sobre deputado da Assembleia. Ele só apanha uma surpresa na primeira sessão ordinária. Aquela é o deputado. Aquela é da Frelimo. Aquela é da Renamo. Aquela é do MDM. Mas como chegou lá? O povo nem sabe que ele, o próprio povo, é que votou naquele senhor para poder estar lá. Então, o que tem que mudar, ilustres? É uma reflexão para todos. Quem vai falar? Bom, continua. O que está falado é que, primeiro, os órgãos eleitorais não fazem trabalho cívico ilucidativo. Parece que fazem um trabalho cívico para manterem o povo mais adormecido. Segundo, os órgãos de comunicação social são influenciados pelos órgãos de administração eleitoral. Eles trazem repercussão daquilo que os órgãos de administração eleitoral mais repercutem. E acaba vendo todos nós caindo na escada. Por quê? Porque parece que há interesse em que pessoas sejam ignorantes quanto a algumas questões. Principalmente como essas. É por isso que muitos não entenderam. A nova democracia determinou que a revolução começa do parlamento. Esse é o lema. A revolução começa do parlamento. A nova democracia concureu para a presidência? Não, só foi para o parlamento. Quanto assembleias municipais, provinciais, assembleias provinciais e para alguns governadores. Então, diga-me uma coisa, Albino. Esse suplemento trata doenças como diabetes, cancro, AVC, hemoróide, problemas de fígado, pulmões, para quem tem enxaqueca, problemas de coluna, para quem tem problemas de pele, acne, ajuda. Melhora, melhora a circulação sanguínea, anemia, gastrite, sonosite, infertilidade, infertilidade masculina e feminina. Para quem nunca teve filho, está aqui esse suplemento, vai ajudar a engravidar. Para quem já teve filho, ficou muito tempo, 8, 10 anos e não está conseguindo engravidar. Está aqui esse suplemento, este suplemento, a G-Cera. A G-Cera é um suplemento feito na base de troncos de fruta, suplemento 100% natural, sem efeitos colaterais. Este suplemento que eu estou aqui a pegar, eu estou a pegar saúde nas mãos. Previne e trata mais de 130 doenças. Estou a repetir, previne e trata. Para quem não tem, pode tomar para fortificar as células de imunidade. Para quem tem a doença, este suplemento trata. Saúde em primeiro lugar. E saúde não tem preço. Olha que rejuvenesce. E também trata problemas de pele, acne. Venha comprar. Hades ver diferença a acontecer na sua vida, na sua saúde. Queres emagrecer de uma forma saudável ou por outra? Tirar sua barriga que chega em primeiro lugar todo o sítio onde vais? A de Fiberi. A de Fiberi. Você toma, vai tirar a barriga que você tem e vai ficar fit, né? De uma forma saudável. A venda. A de Fiberi. Você quer parar de sofrer com a ejaculação precoce e impotência sexual? Nós temos a solução para isso. A G-Cera é um suplemento 100% natural de célula tronco que contém mais de 25 vitaminas. É um produto de regeneração, replicação, rejuvenescimento e restauração das células tronco. Para além de combater a ejaculação precoce e impotência sexual, a G-Cera vai te ajudar a prevenir assim como tratar mais de 100 doenças. É um suplemento com milhares de clientes satisfeitos a nível mundial. Para mais informações ou adquirir o nosso suplemento, contacte-nos pelo seguinte WhatsApp. 87 83 82 659 Fazemos entregas para Maputo e Matola. Enviamos para todo o país um aportador diário. A G-Cera é um suplemento com a gente que está em seguida. A G-Cera é um suplemento com a gente que está em seguida. E aí Tchau, tchau.